Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 22 na área Para mais um vídeo rápido de trade Aqui para vocês Sempre tem aquele pessoal que pergunta O que está mais valendo agora O que dá para a gente fazer trade No momento E aí eu vou te passar uma dica que sempre está valendo A pena fazer Que sempre ele está bem rentável Embora você vai ganhar por carta Não é um lucro Absurdo Mas você vai conseguir levantar Algumas coins iniciais Coloca ouro comum aqui Antes de colocar ouro comum Dá uma olhada no Juan Beleza E o B Bernal Ó Dá uma olhada aqui Esse jogador aqui 3,200 tem? Não 3,500 não 3,800 não 4,800 o preço dele Tá? Tem um aqui Acabou de sair 4,500 Perfeito Dá uma olhada nos lances Tá? Tem um lance de 2 aqui É interessante Mais um aqui Super interessante os lances aqui Pessoal Ele estava 4,800 Já está 4,500 Tá? Ó Vou dar uma olhada aqui nos 4,800 Ó Não tem Tá? Então Legal 4,500 Vamos manter então Essa faixa aqui Que seria o preço 4,500 Meus amigos Sai 800 Sai 750 É um ouro comum Tá? Lembrando que ele é um lateral esquerdo Aí que vem o macete Ó Ouro comum Tá? Você vem aqui Liga Qual é a liga dele? Liga francesa Aí você vem no clube Deixa o clube sem nada Tá? Você vem aqui ó Um lateral esquerdo Né? Pronto Essa configuração Tá bom? Não vai em PSG não Deixa assim ó Aí você vem aqui ó Pessoal ó Qualquer lateral esquerdo Neste momento Na nossa plataforma Ele está 1100 1200 Pode ver que 1000 Não tem Tá? Então 1100 Opa Caiu um aqui ó Tá vendo ó Show de bosta Você vai sempre no lance ó Eu posso dar um lance aqui Que eu posso Entre aspas Dobrar aqui O preço dessa carta Tá? Vendendo aí A 1100 1200 E aqui pessoal Você vai ficar aqui no XB Ou lá fora Tentando sniper Sempre sai cartas Interessantes aqui Tem carta que vale 1700 Ó Sai uma de 1000 aqui Vamos dar uma olhada Quanto que está ela aqui No momento ó Tem um lance legal dela aqui Eu poderia dar um lance aqui Tá? Ah 1600 Só tem mais um lance aqui Posso tentar arriscar um lance Aqui também Tá? Já que está 1200 Essa carta ó Tem um lance aqui também ó Com certeza ela já vai vender Ó Sai uma Ó Interessante isso aqui pessoal Ó Show de bola Olha só É uma carta que eu já vendi Por 1500 Ó Acabou de sair 450 Dá uma olhada aqui ó Ó lá Tem um lance aqui Eu vou arriscar esse lance Tá? Vamos lá 1600 aqui Vamos ver se tem aqui ó Mais Ó Vamos ver aqui 1600 Não tem ó Não tem ó Não tem ó Tá? Então pessoal ó Ó Caiu uma de ó 500 aqui ó Já vou comprar aqui E ó Ó lá ó Tá vendo ó 4 e 500 Acabou de sair uma de 500 aqui ó Show de bola Tá? Ela é 4 e 500 Pessoal Estão dando um lance ó Tá? De ó Posso até tentar arriscar esse lance aqui ó Ó Já foi ó Tá? Ó Compraram por 10 Tá vendo pessoal? Show de bola Meus amigos Ó Sai uma nova Essa eu já deixo Porque eu sei que ela é 1100 Então aqui eu já não vou Por quê? Eu não tô no lucro Tá? Pessoal Show de bola Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Que tem mais algumas aqui Que nós compramos ó Começando a 39 minutos atrás Tá? Eu vou mostrar aqui Independente da plataforma Você vai tentar fazer o filtro na sua plataforma aí Tá bom? Ó Essa carta aqui eu paguei com a 150 Dentro da liga lá mesmo Não Aliás Outra liga Mas ó 450 eu vendi a 1000 aqui Tá? Um plus pra vocês Aqui ele mudou de time Tá? Então eu tô tentando vender ela por 2500 Comprei a 1700 Tem poucas no mercado E ele mudou de time Tá? Então eu vou tentar vender aqui É um plus também Não é Não façam Tá? Não tô mostrando isso aí Só tô Passando por aqui Tá? Agora que vem Pessoal Ah Aqui eu tô arriscando Sempre investindo nessa carta aqui 350 Que é uma carta É uma carta que sempre eleva o preço Já falei disso no começo do FIFA Né? Uma carta que já bateu aqui 7, 6, 5 mil coins aqui Tá? Na alta Tá? Então É uma das únicas ouro que tem ali E tal Então 350 É um preço aceitável Porque ela vende ali Por 700 800 Na baixa Tá? Bom Agora sim começou o que eu tô mostrando Tá? Ali tudo foi plus Tá? Então aqui ó Fazendo aquele mesmo filtro Ó Mesmo filtro Caindo de mil Olha lá Mil né? E aí a gente não vai Porque o preço de venda Mil 1.100 1.200 Na base ali É... Algumas cartas Opa! Acabou de sair uma arma Vinha aí Essa carta também Interessantíssima Tá? Ó lá Tem um lance aqui E ela tava aqui ó 1.800 Não tinha nem por mil ali Já deu pra comprar uma Tá? Vamos ver outra aqui ó Vamos ver mais uma aqui Que nós fizemos Aqui passando aquele filtro Pra vocês verem lá A mesma coisa Pessoal ó Dá uma olhada Vamos lá Vamos fazer um filtro rápido aqui Novamente a mesma coisa Tá? A mesma coisa E vamos ver o que vai aparecer Opa! Olha lá O Bernat Já compramos por 900 E vamos tentar vender por 4 4.500 4.300 Aqui Tá? Mais uma por 1.100 Então pessoal Sai demais Sai muito fácil Essas cartas Tá? Vamos tentar vendê-la Nem que seja 3.000 Você tá no lucro Comprou por 500 Comprou por 950 Né? Comprou por 700 Comprou por 1.100 Tá legal Vamos ver o que que sai aqui agora Opa! Não! Né? Essa é a mesma carta Vamos ver o que que vai sair aqui agora Pra nós Opa! Já saiu uma A mesma carta lá ó Reinildo Que já vendemos Por 1.500 Lembrando que nós acabamos de comprar uma aqui Baratinha Na cara de vocês aqui Perfeito? Eu vou mostrar as vendas aqui ó Dá uma olhada ó Aqui dentro ó Eu vou mostrar as vendas Antes de mostrar as vendas Pessoal Aquele lembrete de sempre Você é inscrito no canal Dá uma conferida Vê se você é inscrito Se não se inscreva neste momento É um botão É um clique só Você não vai perder as próximas dicas aqui no canal Clica Inscrever-se Clica no sininho do lado ali Tá? Que você não vai perder Assim que nós postarmos vídeo aqui Você vai receber aí É notificação do seu celular Aonde você estiver Você consegue abrir E já acessar as melhores dicas de trade Pontuais Pra você levantar suas coisas aqui Investimento Trade rápido Facilmente Dá pra qualquer um fazer Iniciante Ao Mais Experto Até aqui No Youth Made Team Você consegue fazer Pessoal Muito fácil Essa dica mesmo Eu consigo te apresentar Da melhor forma Aqui E complementar lá no Instagram Então você tem a possibilidade De entrar Nosso grupo é gratuito Tudo aqui é gratuito Tem o Instagram Tem o Telegram Tem o nosso Twitter Enfim Tem o WhatsApp Então tá tudo aparecendo na tela Se não Você pode ir na descrição No final desse vídeo E acessar aí Todos os links Perfeito No Twitter Também tem lá No fixado Tem todos os links Interessantes lá Que vale a pena Vamos supor que o YouTube Não esteja te recomendando Você abre Depois desse vídeo aqui Você abre a aba Vídeos Aqui no canal mesmo É Abre lá Os últimos Três vídeos Que nós postamos E dá like Dá joinha Dá gostei Porque aí o YouTube Vai passar Através dos algoritmos Te recomendar Aqui Perfeito E agora vamos entrar aqui Legal Vamos dar um olhar Nas vendas Vamos Então ó Show de bola Aqui pula Tá Aqui já mostrei Nos vídeos anteriores Interessantíssimo Tá pessoal Ó Acabou de vender Ó 1.500 Lembrando Comprou 500 6.600 7.750 Tá 1.500 Ah Vendeu aquele lá 2.500 Show de bola Maravilha Acabou de vender Muito bom Bom Aqui ó Aqueles que nós pagamos 750 600 É um ouro comum Consegue até abaixo de 500 Lances Né Você consegue já vender aqui Tá bom pessoal Deixa eu ver o que tem mais Ó Não tem mais Então ó O momento é agora Ó Vamos zerar Vamos zerar isso aqui ó Tá Vamos zerar Ok Vamos zerar isso aqui Legal Agora a gente vai Ah Até aquela carta prata Vendeu também Show de bola hein Mil coins Agora a gente vai Lançar essas cartas Tá Pra ver se tá Realmente valendo a pena Bom Então o que que nós ganhamos aqui ó Tá vendo Aquelas que eu vendi lá ó 500 Tá Ó Mais uma em 500 ó 1.100 1.200 Consegue Plus também pra vocês Pessoal Goleiro Dean Henderson Vendendo Muito Acima de 2.000 Eu vou fazer um filtro lá pra ver Tá Tá vindo essa Opa 3 minutos vem Ó 500 Dá 1.100 1.200 Nela aqui Isso aqui pessoal Goleiro lá do Manchester United Vendendo 2.000 e pouco hein Vou dar uma olhada lá E já vamos lançar pra ver se Realmente A gente consegue um lucro aqui em cima dela Também Ó Vamos aqui ó Vamos ver se tá valendo ainda a pena Ela sempre vale né Ó Vamos ver aqui ó Show Ó Esse mesmo ó O outro é 1.500 Por aí Deixa eu ver essa daqui 2 Ó 2.000 1.900 1.900 1.900 Vamos ver lance dela aqui Ó Tem um lance de 1.000 Vou tentar dar esse lance aqui Vendendo a 1.900 Tá perfeito Tem lances mais barato Tá Mas eu vou dar uns 1.000 aqui E aí acho que vale a pena E aí acho que vale a pena E Snipe também né pessoal Muito bom Legal Vamos já então É Lançar algumas cartas aqui Que nós compramos Só pra gente garantir Que realmente o trade Está efetivo Olha só que interessante Essa carta aqui pessoal Ó Eu vou lançar 4.500 Nela Aí tem mais uma aqui ó Já vamos lançar aqui ó 4.300 Opa Vamos lançar aqui ó Outra aqui Eu vou lançar aqui ó 4.000 Ó Essa daqui eu vou lançar 4 Em manos Tá Ó 500 eu paguei hein mano Show de bola Essas cartas aí Ó Agora as outras ó Essa daqui ó Vamos lançar aqui ó 1.400 Legal Ó Outra aqui ó Vamos lançar aqui ó 1.400 Muito bem Show de bola Wenderson aqui ó Vamos lançar 1.800 Nela não? Vamos Vamos Então ó Lançamos aqui Ó Outra aqui Essa daqui ó A gente já sabe que pegamos ali 1.100 está no lucro Né Ó Essa é uma via aqui Deve estar um pouco mais cara Mas eu vou lançar aqui pessoal ó 1.500 Tá bom Essa daqui eu vou lançar 1.100 Perfeito Ó Outra aqui ó Vou lançar 1.100 nessa aqui também O que mais? Ó Essa daqui eu vou lançar Vamos lançar 1.000 nela aí Deve estar um pouquinho mais cara hein mano Ó Paguei duas aqui 500 Vamos lançar 1.000 vai Ó Outra aqui ó Vamos lançar 1.100 nessa daqui Deve estar um pouquinho mais cara E essa daqui 1.100 Legal Eu tô ansioso pra ver o Juan Bernal Já vendeu 4 aqui Mano Será que são as de 1.000 Vamos ver aqui ó Vamos ver o que que foi ó Não subiu bastante Vai ser a ela mesmo ó Olha só pessoal Lucro hein mano 500 pagamos 750 1.100 ó Já vendeu As de 1.000 Era fácil que ia vender Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Daqui a pouco vai vender aqui Tá Daqui a pouco ó O que que alcançou ó 4.400 E 4.300 Daqui a pouco alcança aqui Nos 4.500 Fácil tá Esses aqui também demoram um pouquinho Mas vende né Vamos dar uma olhada aqui O que mais que tem Vamos ver aqui se a gente consegue Ó Esse goleiro também vai vender Então como tá cedo ainda Né Mas ó Já começou a vender né Pessoal ó Né Fantástico hein Fantástico Logo que vai vender mais 3 vendidas Deixa eu ver Tiraram um lance aqui Ah Tiraram um Ó Tão tirando ela aqui ó Tá vendo ó 950 Só aqui a gente já viu Que tá valendo a pena Tá Posso até dar uma olhada Pra ver se tem mais ó Ó Tem mais umas aqui Mas lá nos 39 Eu vou deixar por hora Tá E dá pra gente fazer Pessoal Certeza de venda Das demais aqui Eu vou complementar Com as vendas Ó Vendeu mais uma aqui ó Foi essa daqui Eu vou complementar Com as vendas Tá Lá no nosso Instagram Perfeito Então Vocês vão acompanhando lá Que com certeza A gente vai mostrar Os resultados lá Tá bom Só que vai vender tudo Porque tá valendo a pena Legal Fantástico O vídeo ficou um tempo Agradável até né Mas eu vou tentar Sempre encurtar aqui O tempo dos vídeos Perfeito Aquele abraço Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui ó Do ladinho Isso aqui do lado Olha que bonito hein Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 hein Vamos lá Vamos lucrar nesse Utmeitinho Até o próximo vídeo Tchau